Olá, pessoal! Eu vou mostrar pra vocês algumas opções de agulhas, como segurar a agulha e qual agulha ideal para cada fio. Eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal Patrícia Guedert Crochê. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, arroba Patrícia Guedert Crochê. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês algumas opções de agulhas. Vocês vão encontrar diversos tipos de agulha no mercado, como por exemplo, agulha de plástico, ó, ela é toda de plástico, de acrílico, de metal, ó, com cabo de plástico, essa partezinha pra tecer em metal, com cabo de bambu e essa parte pra tecer também em metal. De bambu, existe ela todinha em bambu, tá? Ou toda em madeira. Eu não tenho aqui, mas existe no mercado. E tem também com cabo emborrachado e essa partezinha pra tecer em metal. Com cabo emborrachado, existe vários modelos, uns mais anatômicos que outros, tá? Eu gosto muito da tulipe, tá? Eu me adaptei bem a essa agulha aqui. É um pouquinho mais cara, mas é a que eu mais me adaptei. Mas isso é uma coisa que vocês podem ir testando com o tempo, tá? E achando o melhor material, o tipo de agulha que vocês se adaptam melhor, tá bom? Agora, eu vou explicar pra vocês as formas que a gente tem pra poder segurar a agulha de crochê. A gente tem duas formas. Tem a forma como caneta, que é essa forma aqui que vocês estão vendo. Nós tecemos desse jeito aqui e temos com a mão por cima da agulha. Dessa forma aqui e tecemos assim, né? Algumas pessoas gostam mais de utilizar desta forma aqui, tá? Eu particularmente, ó, utilizo mais dessa forma. Eu acho que essa parte do pulso aqui, ó, com a mão fica mais retinha. Eu não sinto dor, desconforto em fazer desta forma, tá? Nesta forma aqui, ó, eu uso, às vezes, quando o fio é mais grosso, ou eu preciso ter que fazer uma força um pouquinho maior. Aí, eu uso desta forma aqui, tá? Mas vocês é que vão saber a forma que vocês se sentem mais confortáveis pra tecer, tá? Testem as duas formas, não se prendam a usar uma forma só. De repente, se vocês têm o costume de usar as duas formas, também tá bom. Vocês têm que sentir isso, tá? O corpo fala, vocês têm que sentir se é confortável, se dói o pulso, se dói o ombro, se a posição está boa. Então, é assim. A forma de segurar a agulha é particular de cada um. Cada pessoa acha e encontra a sua melhor forma. A forma que se sente mais confortável, tá? Agora, eu vou falar sobre qual agulha é ideal para cada fio. Existem vários tipos de fio, de diversas espessuras. Cada fio deve ser trabalhado com a agulha correspondente. Existe um limite mínimo e um limite máximo pra gente poder saber se a agulha é ideal para o fio. Além de nos rótulos dos fios terem a indicação da agulha ser usada, a numeração mínima e a máxima. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho o rótulo do fio barroco, o 6, tá? E aqui, ó, tem a indicação da agulha. O mínimo, 3,5 milímetros e o máximo, 5 milímetros. Para a gente saber se o nosso fio é ideal para o tipo de agulha, a gente precisa passar a agulha no fio. Então, aqui eu vou fazer um teste. Vou pegar o fio barroco. No rótulo dele tá descrito que a agulha mínima seria 3,5. Então, eu posso usar a 3,5, a 4, a 4,5 e até a 5, que a 5 é o máximo, né? Então, aqui eu peguei a agulha 4 e vou fazer o teste, ó. Dá pra ver certinho, ó. Ó, a primeira coisa, ela precisa pegar o fio, tá? O ganchinho, ó. Abraçar o fio, ele precisa, ó, pegar o fio corretamente por um todo. E está assim, né? Ó, o fio tem que se encaixar no gancho da agulha corretamente sem que o fio passe direto, ó. Ele não tá passando direto. Agora, se eu for pegar, se eu for pegar uma agulha menor. Bom, exemplo, aqui eu tenho uma 2,5. Olha, não passa direto, ó, mas conforme eu vou tecendo o trabalho, ó, vai começar a desfiar o fio, ó. Ó, aí depois começa a desfiar e fica todo feio o trabalho, né? Porque embora, ó, ela pegue o fio, ó, ele vai cortar o fio no meio e vai começar a desfiar conforme a gente vai trabalhando. E acaba desfiando o nosso trabalho, tá? Então, a primeira coisa que temos que perceber é que a numeração da nossa agulha vai mudar de acordo com a espessura do fio. Então, vimos que não podemos considerar só a espessura do fio. Uma outra coisa que a gente viu também é que na hora de escolher a numeração da nossa agulha, pra gente escolher essa numeração, existe uma numeração mínima pra gente utilizar pra cada fio. Porque a agulha precisa pegar o fio completamente sem desfiar, tá? A agulha ideal não vai depender só da espessura do fio, vai depender também da artesã de quem está trabalhando com a agulha e o fio. E tecendo os pontos, tá? Se o seu ponto é muito apertado, o ideal é que você trabalhe com uma agulha um pouquinho maior pra compensar o ponto que já é apertado. Se o seu ponto é apertado e você trabalha com uma agulha, vamos exemplo, eu trabalho com agulha pro barroco 6A3, a número 3. O seu ponto ainda vai ficar mais apertado, tá? E com isso pode perder em tamanho, pode ser que não fique de acordo com a receita, tá bom? Então, nesse caso, seria ideal que você utilizasse uma agulha dentro daqui do rótulo, né? Seria uma 3,5, se ainda fica apertado, então, utilize uma 4, tá? Porque o tanto que você aperte no ponto, a agulha por ser um pouquinho maior, ela vai compensar, tá? Então, seu ponto ficaria no tamanho correto. Se por outro lado, seu ponto é muito solto, muito aberto, o ideal é que você diminua um pouco a numeração da agulha, tá? Nesse caso, é ideal que você trabalhe com a numeração mínima do rótulo, tá? Que é 3,5, tá? Se você quer tentar, no caso, trabalhar com as 3, vai... Corre o risco de desfiar um pouquinho. Com a 2,5, então, inviável, tá? Vai desfiar muito mais. Então, é bom que você trabalhe, né? Com a numeração 3,5 milímetro, tá? Porque não vai desfiar o fio, ou seja, ela é ideal pra esse fio e compensaria o tamanho do seu ponto, tá? Lembrando, é claro, que você não poderia, como eu falei, jamais trabalhar com uma agulha abaixo de 3, né? Porque, como eu já disse e repito, agulha muito pequena, né? Pra espessura do fio, o seu ponto vai desfiar o trabalho e não ficaria com qualidade, né? Então, a gente viu que na hora de escolher a numeração da agulha, a gente tem que considerar não só a espessura do fio, como também a artesã. E para escolher essa numeração, existe uma numeração mínima para que a gente utilize para cada fio, tá? Porque a agulha precisa pegar o fio completamente sem desfiar. Uma outra coisa a se observar é a intenção. Por exemplo, a gente não costuma usar uma agulha 5 pra trabalhar com fio barroco, né? Isso porque o ponto fica maior e mais solto. E aqui tá indicando, né? De 3,5 milímetros, o mínimo, a 5. Mas, geralmente, com fio barroco, a gente usa agulha 3,5 milímetros, a 4, né? Mas, depende o tipo de trabalho que a gente quer, né? O resultado que a gente quer pra essa peça. Se eu quero um tapete, eu vou fazer com agulha 3,5, pra ele ficar mais justinho, né? Ou um jogo americano, pra ficar com ponto mais firme, né? Mas, se eu quero fazer uma peça pra vestuário, né? Uma gola, um cachecol, ou até uma saída de praia, eu quero um ponto mais largo, maior, mais aberto, mais maleável, com um caimento melhor. Então, eu já vou usar uma agulha maior. Às vezes, até maior do que 5, né? Então, não é errado trabalhar com agulha maior. Depende da intenção. A aula fica por aqui, pessoal. Espero ter respondido a muitas dúvidas. Obrigada e até a próxima videoaula.